Olá, querida Paz, o Senhor Jesus adora, exalta e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Estou feliz com o Senhor por estar aqui, por poder entrar para ministrar a Palavra de Deus. Quem acompanha sabe que estes dias eu não estou com a nossa rotina de gravação em dias porque eu fiquei doente, fiquei muito gripada e não consegui entrar. E hoje eu ainda estou tossindo bastante, mas estou tossindo menos, então resolvi aproveitar para entrar e trazer algo de Deus para o nosso coração. Vou estar um pouco mais contido do que o de costume, mas eu quero trazer algo de Deus para a minha e para a tua vida. Glória a Jesus! Pastora Fabiana, minha amiga ali de Barra do Graça, beijo meu amor, saudade de você. Que o Senhor seja contigo em tudo. Glórias a Deus! Queridos, eu quero trazer algo dos céus para mim e para a tua vida, mas antes deixa eu te dar aquele recadinho abençoado. Você que ainda não se inscreveu no canal YouTube Natália Leandro. Passa lá e se inscreva, tá? Todos os dias tem palavra, oração, encontro com Deus e você é o nosso convidado. Então vai lá, faz a tua inscrição e participa, tá certo? Olha só o que diz a Palavra de Deus para mim e para a tua vida. Diz assim a Palavra do Senhor. Lá em Jeremias 33, 3. Invoca-me e te responderei e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Algumas versões vai dizer clama-me e respondeste-ei e te anunciarei coisas grandes e firmes que ainda não conheces. O interessante é que aqui o Senhor, ele traz uma palavra de grandiosidade, de algo grande. E sabe o que é que eu acho lindo? Os grandes, os projetos de Deus, os projetos de destaque, os projetos que marcaram a história não eram projetos pequenos. Mas geralmente aquele que estava executando o projeto era alguém pequeno. O projeto era grande, mas aquele que estava sendo usado por Deus para concretizar era pequeno. Eu acho tremendo isso. Eu gosto de quando Deus trabalha porque ele trabalha na contramão daquilo que a gente entende. Ele trabalha, queridos, confrontando, sabe? E conflitando com a nossa mente. A gente tem tudo muito planejado. A gente tem tudo muito moldado, muito formulado, muito intitulado. A gente precisa disso para se organizar na vida. A realidade é essa. É uma necessidade nossa, do ser humano. Ter as coisas intituladas, as coisas formadas, as coisas organizadas. E isso não é errado. É certo. Só que quando Deus levanta para fazer aquilo que é dele, ele faz do jeito que ele quer. Aí fica a gente sem entender. Aí fica a gente sem saber como é que aconteceu. Como é que alguém tão pequeno fez coisa tão grande? Como é que alguém tão pequeno, aos olhos de muitos, tão insignificante, olha aqui, operou algo tão grandioso? Foi ele por si só? Não. Foi Deus na vida dele. E eu quero profetizar sobre pessoas que chegaram até aqui. Talvez se sentindo bem pequenininho. É, talvez, sabe? Quando você olha de cima e você vê ali uma formiguinha, talvez você estava se sentindo daquele tamanho. Do tamanho de uma formiga. E dizendo, Deus, como eu sou pequeno, como eu sou pequena, como eu sou frágil, vulnerável. Como, Senhor, que a minha estrutura vai ter condições de executar coisas tão grandes. Como que eu vou ter condições de viver coisas tão grandiosas. E, papai, ele fala pra você, eu conheço a tua estrutura. E eu fui, fui eu que coloquei na tua responsabilidade coisas grandes. Fui eu que trouxe grandes promessas sobre você. É o Senhor que está falando contigo nesta hora e dizendo, levanta a tua cabeça. Porque vai ter surpresa no percorrer dessa história. Você tá entendendo? Enquanto você percorre o caminho, enquanto você caminha aí dentro dessa trajetória, Enquanto você vai passo por passo, Deus vai te surpreendendo. Eu acho isso lindo. Eu acho isso lindo. Quando Deus, ele chega pra Noé. Noé, queridos. Um homem comum. Uma estrutura humana. É. Com todas as suas responsabilidades, medos. Com todos os seus sonhos e expectativas. Um ser humano como eu e você. Noé não tinha nada de extraordinário na sua estrutura humana. É. Era um homem justo, era um homem que andava em justiça, sim. Mas eu tô falando da estrutura humana. Ele era que nem eu e você. Você tá entendendo? E quando Deus, ele chega pra Noé, Deus entrega um projeto nunca visto antes. E quem sabe nunca visto depois. Você tá entendendo? Um projeto, querido, que dentro da sua geração era uma loucura. É. Deus entrega o projeto da arca. E eu acho tremendo. Olha aqui, eu imagino Noé construindo aquela arca e as pessoas passando, olhando e perguntando pra que isso tudo? Pra que isso tudo? Não vai servir pra nada. É coisa grande que não tem funcionar. Não vai ter função pra nada. Não vai servir, não vai ter utilidade pra nada. É porque eles não estavam entendendo o grande projeto de Deus. É. E tem hora que é assim que Deus tá trabalhando a nossa vida. Deus pega a minha tua estrutura que é pequena pra fazer coisa grande. E coisa que outras pessoas não estão entendendo. Coisa que outras pessoas, por vezes, não estão aceitando. Coisa que outras pessoas, por vezes, estão até zombando. Você tá entendendo o que papai tá falando pra você? Mas, querido, mas sabe o que chama mais atenção? Por que que Deus entrega grandes projetos? Porque Deus poderia começar com coisinhas poucas, né? Ele poderia entregar o projeto de um barco. Depois o projeto de um navio. E quem sabe, depois, ele entregava o projeto de uma arca. Talvez Noé nem se assustasse tanto. Porque ele iria ver a progressão. Ele iria ver a evolução do projeto. Ele iria... Você tá entendendo? Mas não, Deus, quando chega pra Noé, entrega o projeto da arca. Coisa que nunca havia sido feito antes. Coisa que ninguém nunca tinha visto antes. Coisa que Noé nem sabia o que era. Mas Deus pega todo aquele projeto grandioso e coloca na mão de Noé, que não era uma estrutura extraordinária. Não, ele era pequeno, ser humano, frágil, falho, que nem eu e você. Sabe o que que eu acho lindo? Sabe por que que Deus, ele não começou com projeto pequeno? Ele começou com coisa grande? Sabe por quê? Porque projetos pequenos não geram em nós. Olha aqui, motivações suficientes para vencer os obstáculos. Deus começa com coisa grande na nossa vida. Sabe por quê? Porque, olha aqui, o que é pequeno não nos gera motivação suficiente para vencer as adversidades que surgem no meio da caminhada enquanto executamos o projeto de Deus. Eu tenho certeza que você que tá aí do outro lado, você já teve um compromisso de muita responsabilidade. Você, às vezes, começa a se preparar um dia antes. Se a coisa for muito, 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 muito importante, uma semana antes. E se algo ainda for algo muito marcante e que for dividir as águas na tua vida, quem sabe um mês ou até um ano antes. Não é desse jeitinho? Você se prepara para aquilo que é grande. Porque, olha aqui, porque você olha e diz, não, aquele concurso eu vou me preparar seis meses, um ano, porque eu vou passar, porque vai mudar a minha vida, porque vai ser uma bênção na minha história. Não, aquela reunião lá, eu já vou começar a botar em pauta, já vou organizar as coisas, já vou colocar aqui o que é que eu vou falar, o que é que eu vou fazer, porque é importante para mim. Quando você vai apresentar algo para alguém, você já começa a organizar os teus pensamentos um tempo antes. Ninguém vai para algo importante com a cara e a coragem. Não. Ninguém vai para algo importante, querido. Ninguém vai para algo marcante, algo que você sabe que é grandioso, de qualquer maneira. Tenha uma preparação. Você se prepara para aquele negócio, sabe por quê? Porque o grande projeto, ele gera estímulos em você, que faz com que você se levante e se prepare para aquele negócio. Ele traz motivações suficientes para você dormir mais tarde, acordar mais cedo, para você, olha aqui, colocar o teu lazer um pouco de lado e se dedicar mais a isso. Ele traz a motivação necessária para você renunciar aquilo que te atrapalha e abraçar aquilo que te ajuda. Ele traz as motivações necessárias para que você caminhe alinhado com o projeto. Você está entendendo? Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, você já teve um compromisso que ele não era muito importante. e de repente você está lá sentado ou fazendo alguma coisa e alguém chega e pergunta, ei, não é hoje não? Às três horas da tarde que você iria lá naquele negócio? É, mas é bem rapidinho. Daqui às dez minutos eu vou ali, tomo um banho, me arrumo, chego lá. Ei, não era hoje não que você ia encontrar fulano? É, é hoje, mas daqui a pouquinho, daqui a pouquinho eu faço isso. Vou só terminar isso daqui e daqui a pouco eu vou. Ei, projeto pequeno não gera motivação suficiente para você se dedicar. Coisa insignificante não gera em você a força motriz para você prosseguir. Você está entendendo? É por isso que quando Deus, ele marcou um encontro contigo, ele não botou nada pequeno na tua vida, não. Ele não botou projeto, promessa, sonho pequeno, não. Foi tudo grande. Porque ele sabe que projetos pequenos não nos estimulam. Ele sabe que sonhos pequenos não geram em nós a motivação suficiente para lutar por eles. Deus sabe disso. Se aquele gigante que estava gritando lá contra Israel fosse uma pessoa mínima, queridos, Davi tinha chegado e tinha dito, ah, é só uma guerra comum. Daqui a pouco alguém vai se levantar e vai enfrentar esse homem aí. Mas quando ele olhou o tamanho daquele homem e ele disse, o negócio é grande. Eu vou me levantar e eu vou guerrear pelo meu Deus. Você está entendendo? Você está entendendo? Quando ele olhou e viu que era um filisteu e o tamanho do filisteu, ele decidiu se levantar. Você está entendendo? O que papai está falando aqui pra você? Olha que Deus, ele não começa coisas pequenas na nossa vida. Ele, por vezes, ele começa com coisa grande. É grandes sonhos, é grandes promessas, é grandes projetos. Porque ele sabe que os pequenos projetos não causam em nós o impacto necessário pra nós nos levantarmos, renunciarmos a muita coisa. Olha que abdicarmos até mesmo das nossas próprias vontades para nos alinharmos com aquilo que Deus quer pra nossa vida. O Senhor, ele sabe disso. É. Se esse sonho fosse pequeno, você já tinha desistido. Se esse projeto, olha que fosse insignificante, você já tinha posto de lado. A gente não dá atenção pro que é pequeno e insignificante, queridos. Não dá. Não dá. Quando você tem que fazer algo que não é tão importante, você sempre deixa pra última hora. Quando você tem uma reunião que ela não é significante, você olha aqui, em cinco minutinhos você se apronta e sai de casa. É, mas quando o negócio é diferente, olha aqui, o comportamento também é diferente. Papai está dizendo, é por isso que eu coloquei nas tuas mãos, coloquei na tua vida, coloquei na tua responsabilidade. Olha aqui. Coisas grandiosas. Porque eu estou gerando em você motivações, estímulos, impulsos, os suficientes pra que você possa se levantar. Olha aqui, e só voltar com esse negócio concretizado. É. Papai está falando pra pessoas aqui nesta hora, que talvez estava perguntando pra ele, dizendo, Deus, por que os meus sonhos são tão grandes? Por que eu não sou igual às outras pessoas, que sonham pequeno? Que quer coisas pequenas? Você já viu gente que sonha pequeno, tem alguma coisa? Você já viu gente assim, que diz assim, não, eu quero só isso daqui. Queridos, não gera motivação. Essa pessoa, ela não vai lutar por aquilo que é pequeno. Ela não vai conseguir. E ela vai passar a vida dizendo que ela queria somente aquilo, e nunca vai ter. Porque ela não vai se levantar pra tentar conquistar nada. Entendeu? Porque o sonho dela não gera estímulo dentro dela mesmo, pra ela se levantar e lutar pelo que ela sonha. Papai está dizendo, com você é diferente. Com você é diferente. É por isso que eu não coloquei sonho pequeno no teu coração. É por isso que eu não te prometi coisa pequena aí neste lugar. É por isso que a obra que eu faço em ti não é uma obra pequena, é coisa grande. É coisa pra você olhar e falar assim, é somente com Deus que eu consigo. Aí todos os dias você se renova no Senhor, todos os dias você persevera. Tem dias mais difíceis? Vocês têm, mas só você e Deus sabem. O quanto você tem se dedicado, o quanto você tem buscado, o quanto você tem feito, porque olha que motivações e estímulos no teu coração. Todos os dias são criados pra que os teus sonhos não morram no meio do caminho, pra que o projeto não fique pela metade, pra que este plano de Deus na tua vida venha a se realizar com sucesso. Eu acho tremendo o agir de Deus. Eu acho tremendo. Quando Deus chega pra Gideão, o Senhor não diz que Gideão vai enfrentar um homem. Ele diz que Gideão vai enfrentar uma multidão de homens, como se fosse um só. Você tá entendendo aqui o mistério? Deus não diz assim, Gideão, tu vai libertar o povo de Israel. Eu vou usar a tua vida pra fazer isso. Mas você vai enfrentar um único homem e a guerra será vencida. Deus não diz isso. Deus diz que você vai enfrentar multidões. Mas essas multidões que você enfrentar será como um único homem na tua mão. Você tá entendendo? Queridos, grandes projetos geram grandes motivações. E papai tá dizendo, esse é o motivo pelo qual eu não te prometi nada pequeno. Esse é o motivo pelo qual eu não te fiz sonhar pequeno. Esse é o motivo pelo qual eu não coloquei nada na tua vida. Olha aqui que gerem estímulos pequenos. Deus não colocou nada na tua vida assim. Tudo é muito grandioso. Tudo é muito grande. Você sabe do que Deus está falando contigo. Você sabe do que Deus está falando ao teu coração. E é por isso que você não pode parar. Você não pode desistir. Não. Você olha aqui. Você não vai ser aquele tipo de pessoa que vai passar a vida inteira olhando e falando. Eu só queria isso. Não. Você vai dizer assim, Eu, eu tinha os meus planos, que já não eram pequenos, mas o do meu Deus ainda era maior. E se cumpriram na minha vida, porque eu não parei, porque eu não retrocedi, porque eu não desisti, porque eu obedeci, porque eu renunciei, porque eu estive com Deus. E eu não abri mão dele em nenhum ponto da minha caminhada. E ele honrou a minha fé. Você tá entendendo? Olha aqui. Assim como Deus entregou um grande projeto na mão de Noé. Assim como Deus entregou um grande projeto na mão de Gideão. Eu acho tremendo. Assim como Deus pegou um menino pequeno menor da casa, lá da casa de Jessé, e entregou um grande projeto na mão dele, que era o reinado de Israel. Olha aqui. O Senhor tá fazendo assim contigo. Papai tá dizendo, Começo com coisa grande, porque o estímulo que eu preciso, que seja gerado na tua vida, não pode ser pequeno. Porque estímulos pequenos, motivações pequenas, expectativas pequenas, não geram muita coisa. Não geram muita coisa. Tem gente que tá aí do outro lado, olha aqui, que às vezes você sente que você sofre mais do que as outras pessoas. Porque você é intenso. É. Deus gosta de gente intensa. Deus gosta de gente que se levanta e faz. Deus gosta de gente, olha aqui, que projeta e põe em prática. Deus gosta de pessoas que têm ação, que têm atitude. É. Mas olha que nem sempre as coisas simplesmente correm do jeito que a gente queria. Tem momentos, queridos, que a nossa intensidade vai fazer com que nós venhamos a fazer algo ou passar por situações que vão nos ferir, vão nos machucar. Vão. Quantas vezes você confiou de uma maneira tão plena e até defendeu alguém que outra hora tava falando mal de você? Quantas vezes você comprou uma guerra que não era tua simplesmente porque você, olha aqui, escolheu um lado pra ficar. E quando você menos esperou, o outro lado lá fez as pazes e você ficou de fora. Você tá entendendo? É intenso. Isso é intensidade. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Senhor, Ele pega toda a tua intensidade e usa no projeto dEle. E usa no plano dEle. E usa nas promessas dEle. E papai tá falando pra você. Ele vai usar os teus estímulos, a tua motivação. Ele vai usar a tua intensidade pra que coisas grandiosas aconteçam na tua vida. Então, em nome de Jesus, independente do que te aconteceu, do que te fizeram, olha pro Senhor. Olha pra Jesus. É, é uma característica tua a intensidade. É uma característica tua esse impulso forte. É uma característica tua. Essa decisão, esse pé firme no chão é uma característica tua. E é por isso que Deus te chamou pra liderar. E é por isso que Deus entregou o projeto na tua mão, não foi pra outro. E por vezes, essa característica tua te coloca em apuros. Por vezes, essa característica tua, olha aqui, te coloca em situações prejudiciais. É, por isso que nós, que somos assim, temos que ter ainda mais cautela naquilo que nós fazemos. Mas deixa eu falar algo. Deixa o Senhor usar a tua ousadia, a tua fé. Deixa o Senhor usar a tua personalidade. Deixa Deus te usar. Sabe por quê? Porque Deus tá dizendo que entre tantos que aí estão, tantos, Deus escolheu você que talvez é o menor pra fazer a maior das obras já vistas aí na tua geração. Eu profetizo sobre você. Eu profetizo. Tem gente que tá entendendo com riqueza de detalhes. Ei, talvez você seja o menor da tua casa como Davi. Talvez tu seja o menor da tua casa como era Gideão. Ele vai dizer isso pra Deus. Sou o menor da casa de Manassésio. Meu milheiro é o menor da tribo. Pois é. Olha aqui. Talvez você seja o menor daí. Talvez a tua estrutura seja uma estrutura humana e falha como a minha como a de Noé. Mas eu quero profetizar sobre você. Que você, neste lugar, vai se deixar usar por Deus e pelas tuas mãos obras que nunca se viram antes. Coisas que nunca aconteceram antes. Aí, neste lugar, olha aqui, vão passar a acontecer. Obras que nunca se realizaram vão se realizar. E sabe o que é que você vai dizer? É coisa de Deus. foi Deus quem quis fazer na tua vida. É Deus quem vai te usar. Não desiste, não para porque é o Senhor quem vai fazer. Deus não te deu nada pequeno porque coisa pequena não gera em nós. Motivação suficiente pra vencer os obstáculos da caminhada. E Deus tá dizendo pra você, te chamei pra vencer, te chamei pra ultrapassar, te chamei pra ir além, te chamei pra fazer o que ninguém tem coragem de fazer. Então, levanta a tua cabeça, confia no Senhor e olha aqui, te prepara pra ver grandes coisas acontecendo. Se você crer, toma posse, recebe, já confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, quer dizer, eu quero orar justamente com você, coloca teu pedido, tua petição, teu pedido de oração pra que juntos possamos clamar ao Senhor nesta hora, tá? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar, glorificar, bem dizer, enaltecer teu santo nome. Deus, obrigada porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem sido conosco. Obrigada pelas tuas muitas misericórdias, teu cuidado, teu agir, teu amor. Obrigada, Deus, porque quando nós achamos que as coisas vão desandar de vez, o Senhor nos mostra que o Senhor tá no controle e que o Senhor tem colocado, sim, grandes projetos nas nossas mãos, grande responsabilidade na nossa vida, porque o Senhor tem contado com os estímulos e as motivações, meu Deus, que esses grandes sonhos têm gerado na nossa caminhada. E eu creio, meu Senhor, que aí neste lugar o Senhor vai usar essa vida pra fazer coisas que ninguém antes fez. O Senhor vai marcar histórias aí por obras das mãos de pessoas, meu Deus, que os olhos de muitos eram insignificantes e pequenas. Eu sei que grandes coisas estão por vir em nome de Jesus. Se você crê e ora comigo, confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, que eles glórias a Deus, que o Papai do Céu abençoe poderosamente, que o Senhor seja contigo, fica na paz de Cristo, beijo no coração. Amém? Amém?